Tô do lado de Xangô e Ogum, contra nós não resiste mal nenhum Pode, manda quem quiser, meu caminho é guiado pela fé Há hienas que fingem ser leões, tropeçando em suas contradições Se escondendo atrás da fumaça, passeando enquanto a vida passa Cadê você, cadê você? Se pôs em algum lugar que tá fácil de achar, mas difícil de ver Compreender essas atitudes, esse brilho esquisito, espero que tudo mude nesse quesito Não é fácil ser aceito pela aquilo que é, mas na molha é pôs defeito escondido no boné Preferível pôr a cara, limpar ou raspar a lágrima, se não for assim melhor meter o pé Mané, firme na base, segurando a emoção Faça que seu proceder converse com seu coração e seja feliz sem dar vacilo A força que movimenta é a fé, só vê quem é, segue quem quer No caminho da luz A força que movimenta é a fé, só vê quem é, segue quem quer No caminho da luz Todo lado de Xangoioco, contra nós não resiste mal nenhum Pode, manda quem quiser, meu caminho é guiado pela fé Há hienas que fingem ser leões, tropeçando em suas contradições Se escondendo atrás da fumaça, passeando enquanto a vida passa Não deixe nunca de fazer o que você quer, se levante, a vida é uma só No movimento eu vou, mantendo a minha luz por onde eu for Não é fácil de apagar a nossa chama Tem mano que tenta com a inveja me parar Mas Jajá é a minha ponte divina Não há nada que derrube o rastra, não há muro de ilusão que eu não possa pular No outro lado da vida, não cola quem duvida Dos poderes que recebemos de diabo A força que movimenta é a fé, só vê quem é, segue quem quer No caminho da luz Todo lado de Xangoioco, contra nós não resiste mal nenhum Pode, manda quem quiser, meu caminho é guiado pela fé Há hienas que fingem ser leões, tropeçando em suas contradições Se escondendo atrás da fumaça, passeando enquanto a vida passa Tchau, tchau, tchau